Música Estamos aqui no Museu Coripóis, que foi criado na década de 90, pelo então prefeito Leandro Duarte, que convidou uma museóloga, Nanda Menezes, para que viesse conhecer a nossa história e tornar isso uma realidade através do museu. Música O nome Museu Coripóis se deve a uma tribo indígena que nós tivemos aqui na Ilha da Missão, que fez parte, então isso foi uma homenagem e também porque a nossa cidade antes era chamada de Vila Coripóis, né, que também era em homenagem a essa tribo indígena que habitava aqui na Ilha das Missões. Esse local aqui, essa casa, onde hoje é o museu, ela antes foi a cadeia pública municipal da cidade. Música Essa sala que tem aqui em que nós estamos, ela se chama a sala urbana, onde aqui tem todas as coisas da época, né, do cinema, a primeira máquina de escrever, a primeira geladeira, a gás, esses utensílios que foram usados tanto no comércio como na vida doméstica, né. Música Logo abaixo nós temos o jardim que remota a caatinga, especificamente com plantas da caatinga, esse jardim, e lá embaixo nós temos a sala do couro, que remete também aos vaqueiros, que nós temos muito que pôr, vixe, ela na verdade é uma fazenda de gado no começo, né, eram várias fazendas de gado. Música Então tem a sala do couro e tem também a sala que é o homem e o rio, onde é retratado a história do São Francisco em nossa cidade, como também a construção da barragem e a autoridade do rio em nossa vida. As doações no começo foi feita uma reunião, um pedido público aos moradores da cidade que se interessassem em contar a nossa história e houve realmente essa contribuição. E até hoje o museu é aberto para receber qualquer peça que venha a contar a nossa história. Música TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão. Música Música Música